Eu vou agora com o Sr. Sujengjang, que é o proprietário da empresa. Essa empresa aqui produz os queimadores, os gás simplicadores também, que estão sendo levados para vocês aí no Brasil. O equipamento é muito bom, como vocês podem ver. Ele tem uma eficiência ótima. Ele produz até mil e tantos graus em 10 minutos de operação. A eficiência dele é muito boa, a taxa é muito boa para o combustível sólido, no caso a Sr. Sujengjang, então o Pellet, então eu vou deixar para vocês aí a ficar agora com 11, 12 minutos mais ou menos de operação. E essa operação está com 3 metros mais ou menos de âmbito, de espessura, a chama, mas ela pode chegar a 6 metros depois de meia hora, mais ou menos. Então é uma coisa bem comprida. Isso aí sendo usado em uma câmara ou em uma secadora, pode ser substituída por diesel ou gás, mas por vários outros tipos de combustíveis que são utilizados hoje, como combustíveis fósseis. Mas nós estamos sendo utilizados agora o Pellet, ou simplesmente a serragem. Isso é muito bom, porque nós podemos fazer essa modificação nas empresas que vocês trabalham, nas todas as empresas da sua empresa, e essa modificação pode ser feita, e vai ser feita quando cair. Quando cair conosco, porque nós precisamos para o seu ponto de meio ambiente, ok? Ok. E aí